Gisil, e após a apresentação dele, abriremos então para algumas perguntas e respostas. Temos pessoas conectadas através da internet, que também poderão se manifestar através do Twitter. E depois disso, nós vamos fazer aqui uma sessão de três tópicos. A lei contempla vários aspectos de ciência, tecnologia e inovação. Nós elencamos aqui três tópicos principais e teremos então falas curtas de especialistas brasileiros, cientistas, alguns da BAN e alguns fora de Washington, que se conectarão por teleconferência ou por telefone. Então, quero fazer menção aqui ao professor José Nelson Munchik, da Rice University, a doutora Guida de Melo, que aqui está conosco, que é da Universidade Católica da América e também trabalha na NASA. O doutor Fábio Tucci, da App Engine Biosciences, em San Diego. Eu participarei também do tópico 2. E para finalizar esse ciclo de apresentações, a doutora Cristina Nogueira, região de Boston, da Nogueira e Nogueira International Associates. E o doutor Roberto dos Reis Alvarez, aqui da GFCC. Durante esse período não haverão discussões, serão apenas pequenos statements que serão colocados pelos especialistas e depois abriremos então para perguntas e respostas em que todos vocês poderão participar. Eu os convido a tomarem nota. Por favor, façam como sempre o fazem, sejam ativos. e queremos construir aqui um diálogo bastante produtivo e, quem sabe, boas recomendações para essa nova lei que é tão importante para nós. Então, com isso, passo a palavra de volta a você. Professor Gesil, com a palavra. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite, a embaixada, por estar com vocês, estar online com vocês, de poder discutir com vocês esse assunto. É importante porque agora a gente está no estágio também de fazer alguns complementos nessa lei, eu vou falar um pouco mais sobre isso. E também é muito importante ter o feedback de toda a comunidade científica e tecnológica, mesmo aquela que não está ainda, não está mais no Brasil, mas ainda participa das discussões no futuro do nosso país. Então, eu queria agradecer muito o convite de vocês e avisar que a gente vai ter que voar um pouco nos próximos 20 minutos. Eu vou usar uma apresentação aqui com vários slides. Bom, eu já fui apresentado aqui, não vou falar muito sobre mim, sobre as instituições que eu trabalho, depois vocês podem procurar também. Eu vou ressaltar apenas que eu participei durante esse processo de apoio ao relator, como representante do Fortec, que é o fórum que congrega os gestores de transferência e tecnologia das universidades, que está um dos chamados doutores de inovação tecnológica, que eu já falo um pouquinho sobre o que é isso. Então, um pouco sobre a motivação por trás desse projeto de lei e, na verdade, todo esse processo que resultou nesse processo, nesse projeto de lei e nessa lei que foi recentemente aprovada, vocês já conhecem boa parte desse pano de fundo, que é um problema de competitividade do Brasil, que se reflete, inclusive, na sua balança comercial, especificamente nos itens de média e alta, da vista tecnológica, que a nossa balança é bastante, cada vez mais deficitária, a gente é cada vez mais dependente de itens primários. Existe uma outra questão, que é aquela relacionada com o distanciamento do Brasil entre a academia e o empresariado, e isso se reflete de várias formas. Aparece, por exemplo, o fato de que apenas 1% dos nossos doutores trabalham em centros de pesquisas de empresas, enquanto nos Estados Unidos, essa proporção praticamente é inversa de nós, e nós somos os Estados Unidos, vocês conhecem, isso também se reflete com os outros países com sistemas de inovação mais desenvolvidos, porque a maior parte, ou uma boa, significativa parte, os doutores vão trabalhar trabalhando em empresas. No Brasil, praticamente 80% trabalha na universidade, nós formamos os nossos sucessores, os nossos colegas. Em segundo lugar, vão trabalhar na administração pública, só depois vão realmente trabalhar na iniciativa privada. Nós temos uma comunidade científica cada vez mais produtiva, em número, sem que haja queda na qualidade, qualidade média dos, o índice médio de impacto das nossas publicações, ainda é aquém do que nós gostaríamos, mas não tem caído, ela tem subido lentamente, enquanto o número de publicações tem subido bastante. O investimento em CTI como parte do seu, proporção de subido é destaque aí na América Latina, mas ela fica aquém dos países desenvolvidos, e isso tudo com a raça da parte de ciência. Mas como a gente vai para a apropriação do conhecimento de geração de riqueza, nós temos problemas que são visíveis, talvez de uma forma mais explícita, no nosso pequeno número de patentes, a esses problemas da número de patentes que o Brasil depositou em 2011, no mercado que é o americano, mas mesmo os depósitos no Brasil são presentes, mas ainda a grande maioria dos depósitos de patentes no Brasil são feitos por companhias estrangeiras, por não residentes. Isso é só um fundo de fundo, e mostra, você pode ver, essa tabela dos principais depositantes de patentes no Brasil, a grande maioria, ou, grande maioria não, mas um número significativo deles, são instituições acadêmicas, enquanto em países desenvolvidos são cada dessas empresas. Então, isso é só um plano de fundo, tem a questão de ciência, tem a questão de inovação, elas são, e essa separação entre elas, no Brasil é um problema. Tentamos recuperar atraso, nos últimos 10, 12 anos, uma série de políticas públicas foram criadas, e o marco principal disso, provavelmente, é a lei de inovação, e já começa o problema, você tem uma lei federal de inovação, mas você precisou de ter uma lei de leis estaduais para dizerem, basicamente, as mesmas coisas para que valesse aquilo que está na lei federal nas instituições estaduais. Então, tem a política de desenvolvimento produtivo, a lei do bem, e uma série de outras políticas públicas. Na lei de inovação, uma das, a lei de inovação trouxe muitas mudanças para o funcionamento da universidade, uma aproximação muito grande dela com o setor produtivo. E quem ficou a cargo de azeitar essa colaboração foi um setor que, na grande maioria das instituições, não existia, que é o chamado núcleo de inovação tecnológica. Passou a ser obrigatório nas instituições públicas, e eles têm funções determinadas na lei, mínimas, que são, basicamente, voltadas à parte de apropriação da propriedade intelectual. Outras políticas públicas foram criadas também para incentivar, financiar, ou, ou, engorsar de alguma forma um investimento em PIDV pelas empresas, e tem um exemplo, esses incentivos, eles são estudos ao longo de uma faixa grande de tamanhos de empresas, em grau de maturidade. As empresas médias, na verdade, elas sofrem um pouco com a falta de políticas específicas, não é isso, mas estão lá. E existe a chamada Estratégia Nacional de Ciência de Tecnologia e Inovação, que já vingou, primeira etapa, está sendo discutida na fase 2016, 2019, 2020. Bom, essa é uma parte em termos de conjuntura anterior, e a outra parte é que é o seguinte, durante esse recente, esses últimos dez anos, houve um aumento do investimento em pesquisa no Brasil, mais esse aumento do investimento foi contrabalançado, de certa forma, pelo fato que a burocracia não deixou que o nosso dinheiro fosse gasto. Não adianta nada você ter mais recursos, você não tem como gastar. O sintoma disso, porque na 4ª Conferência Nacional de Ciência de Tecnologia e Inovação, foi em maio de 2010, o tema mais debatido foi justamente a busca com um novo marco regulatório. Houve documentos, foram gerados, com partes dedicadas especificamente à necessidade de um marco regulatório para a nossa atividade, mesmo a atividade científica básica, mesmo aquela que não envolve a cooperação com o mundo lá fora, ela sofre muito de uma burocracia muito grande. E alguns pontos de diagnóstico são o fato de que o marco regulatório é fragmentado, ele não dialoga harmonicamente com o resto da legislação, então uma série de dispositivos que estão na legislação e outras de incentivo acabam esbarrando em proibições outras que no fundo aluam os efeitos da lei. Se você não tem um sistema nacional de ciência de tecnologia, você tem na verdade uns sistemas fragmentados, federal e estaduais, em muitos pontos, em muitos momentos, não conversam também. Eu já tive infelicidade de participar de projetos em rede, aqui em que você simplesmente não conseguiu gastar nada porque a regra estadual dizia uma coisa, a regra federal dizia outro e não se encontrava no meio, você simplesmente passava cinco anos tentando tocar um projeto que depois não deu sucesso, um sucesso. Quanto é possível você fazer pesquisa em mais de vários países envolvidos em que você tem uma livre circulação de pessoas e muitos recursos de recursos e você faz isso no mesmo estado de visão de financiamento federal e estadual. O recurso quando chega finalmente a ICP aí você depois não consegue usar, você tem passado uma série de processos burocráticos de licitação para gastar e ter um pesadelo. Bom, essas coisas todas resultaram em um projeto de lei de 2017, em 2011, que foi criado com o nome de Código Nacional de Ciência de Tecnologia de Inovação. A gente até tenta evitar um pouco de usar esse nome que não ficava bastante, que foi uma escolha de nome, transformar isso como um código, porque o código seria algo mais amarrado, mais difícil de aperfeiçoar e a gente sabe que isso vai ter que ser aperfeiçoado cada vez mais. Então, ao longo desses últimos anos, desde 2012 para 2013, quando o deputado Sibar Machado foi escolhido como relator na Câmara do Projeto 21-077, ele montou um grupo de trabalho que contou, vocês vão ver uma lista de várias instituições e setores do que o governo participaram fortemente dessa discussão com intensa, com extensa, e que resultou não apenas no 21-077, mas uma lista de instrumentos que vocês estão vendo aí. Em paralelo, havia já a busca como a nova lei de fundação de apoio, que foi feita em 2013. Nós vimos que boa parte do que a gente queria para mudar a legislação da área de ciência e tecnologia e inovação. Ela necessitava de mudanças na Constituição, isso foi, foi então um debate criado no propósito de mudança constitucional, em 1990, que resultou no meio de mudança de 1905, vou mostrar algumas coisas dela para vocês. Havia a ideia de um regime diferenciado de compras públicas e contratações para a área de ciência e tecnologia, no final das contas, acabou sendo inserida dentro do 2077. E a lei de acesso à biodiversidade estava parada, estava numa discussão que não andava, fazia praticamente 15 anos, também foi desinterrada, foi aprovada no ano passado, ele veio a lei de janeiro, que ainda, lei 13.123, que ainda carece de regulamentação. O próprio 2077, que foi alucinado com o PLC 77, uso da pessoa aprovada, finalmente sancionada agora em janeiro, como lei 13.243, é bastante chamada de marco legal de ciência de tecnologia e inovação. E agora tem alguns instrumentos ainda que a gente precisa trabalhar, que são modificações principalmente da legislação do mercado de cartaz, para poder viabilizar o acesso de cartaz principalmente às nossas startups, além da lei do Sistema Nacional de Ciência de Inovação que a gente ainda precisa trabalhar. Esses são dois pontos que ainda precisam ser feitos nessa agenda e outras coisas não aparecendo. Vocês estão conseguindo acompanhar bem? Enquanto eu falo bastante rápido, mas está também para seguir? E aí, pessoal? Sim, pessoal, está bem. Bom, vocês estão vendo aí uma lista extensa de entidades instituições, mistérios, inclusive, até mesmo mistérios militares, grupos empresariais e uma série de outras entidades de representação, tanto da comunidade científica, quanto da empresa aliada, da indústria, principalmente, em segmentos que participaram desse grupo de trabalho, por volta de 60 entidades, essa lista não está completa. e aí tem uma tabelinha que eu deixei para vocês mostrando algumas coisas que foram mudadas na Constituição. Vou mostrar só três partes, as outras eu vou colocar nesse material para vocês. Por exemplo, esse é o artigo 24 da Constituição que fala da legislação concorrente. A gente incluiu ciência, tecnologia, pesquisa e inovação na legislação concorrente, quer dizer o seguinte, quando vem uma lei federal que disciplina sobre esses temas, essa lei automaticamente fala também para as entidades estaduais, ficar fazendo lei de inovação federal e correndo atrás para que os estados façam a mesma coisa, automaticamente já está valendo, os estados dizendo, claro, liberdade para registrar concorrentemente nas especificidades locais. Isso resolve alguns problemas. Outro problema que tem, que é histórico da nossa comunidade científica, é um problema que vem da norma geral do serviço público no Brasil, do sistema público no Brasil que é não poder ter remanejamento de rubricas, remanejamento de recursos entre rubricas sem autorização legislativa. Então, você tem um problema no seu projeto de pesquisa, precisa tirar um pouco do recurso de capital para você ter e vice-versa e pedir autorização no fundo para que o governo tenha essa autorização ao Congresso Nacional para poder realizar o seu projeto, que é inreal. É uma loucura. Nós conseguimos aleitar o parágrafo do artigo 177 e da Constituição apenas a área de sestaecologia agora tem essa prerrogativa. O executivo pode remanejar os recursos com o objetivo de viabilizar os projetos sem pedir autorização ao Congresso. O Congresso deu essa autorização.